Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. E sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui para o canal. Para os que não me conhecem, eu me chamo Roseli. Gente, hoje eu quero mostrar para vocês aqui algumas plantinhas que eu peguei, né? E vou mostrar um pouquinho lá desse lugar que eu achei, né? É um cantinho, né? É uma senhora que ela começou a colicionar algumas suculentas, né? E agora ela tem muitas plantinhas, né? E são mudas que ela faz e ela vende algumas mudinhas, né? Então, eu já peguei minhas plantinhas lá, aquelas que eu mostrei para vocês, né? Que eu fui mostrando aos poucos, né? Eu peguei de lá e eu voltei lá para essa cidade e peguei mais algumas plantinhas, né gente? Coisa que eu não podia pegar por causa do meu espaço aqui, né? Já mostrei para vocês as que eu levei lá para o sítio, as que ficaram aqui comigo, né? O espaço aqui está muito apertado, né? Mas eu não resisti, peguei algumas. E eu vou mostrar aqui para vocês. Antes de eu mostrar o espaço dela lá, eu vou mostrar as que eu peguei agora aqui. Peguei pouquinha coisa, gente, porque o espaço aqui em casa não está dando certo. Olha, gente, eu peguei essa Trandescante aqui, a Flamingos, né? A Tricolor. Eu peguei esse vaso dela lá. Eu tinha um vasinho desse daqui, olha gente, esse daqui é o meu. Deixa eu ver se eu mostro, ó. Só que ele está feinho, bem pequenininho, né? Aí eu peguei esse maior porque eu gostei do preço dela lá, tá? Aqui, olha, eu peguei esta plantinha aqui também, olha. Tá vendo? Eu não sei o nome dessa daqui, mas o preço também estava muito bom. Acabei pegando. Essa aqui, olha, não sei quem é. Ela não conseguiu me identificar, né? Ela está meio queimadinha de sol aqui, mas ela vai se ajeitar. Peguei esta. Peguei essa crássula aqui, olha, que eu também não sei a identificação. Peguei essa rubela aqui, olha. Essa aqui está com identificação, olha. Isso aqui é uma rubela, essa daqui. Peguei esta. Peguei essas duas aqui, a Penaru, né? Que aqui na minha cidade, ela é bem cara. E lá eu peguei esses vasinhos aqui por R$3,00 cada um. Peguei esse bebezinho aqui, olha, gente, que é uma Dark... Ai, gente, eu não sei aqui, olha. Não conheci, ó, com essa identificação aqui. Mas eu vou reidentificar ela, né? Para me arrumar, olha. Um bebezinho bem pequenininho. Peguei esta aqui, que também é uma... Olha aqui, ó. Uma Leopoldina. Também, olha. Um vasinho bem pequenininho, muito bom de preço. Acabei pegando. Ah, e peguei este... É um sédum, esse daqui é um sédum gracíssimo. Eu tenho dele já, só que ela falou que esse daqui eu vi até na casa dela. Ele dá das folhas bem gigantes, olha. Muito, muito lindo. E aqui ela me deu... Olha aqui o tamanho. Ela me deu três galhos do colar de anzol, né? Que essa eu não tinha e ela não tinha feito mudinhas ainda, né? Aí ela me deu esses três aqui. Então, eu vou cortar ele, né? Vou cortar os pedaços dele e vou colocar num vaso, né? Para ficar um vaso bem cheio. E as plantinhas dela lá, gente, as pequenas, todas as pequenas, fica na faixa de três reais, né? E as maiores, né? Que eu acabei pegando algumas, né? Tipo, esta aqui, olha. Eu paguei dez reais. Esta aqui, eu paguei cinco reais. E eu ganhei de brinde aqui dela, olha. Esta daqui, eu acho que é... Ela está saindo uma carangulazinha aqui, olha. É um bebezão, né? Eu acho que é uma carangulata esta daqui. Esta aqui, ela me deu. Me deu de brinde, né? Porque eu já fui pela segunda vez lá na casa dela. Que ela, na verdade, é uma casa, né, gente? Não é um... Eu falei que é uma lojinha, mas é uma casa. Uma casa com muitas coisas. E eu vou mostrar um pouquinho lá para vocês. Tá bom? Vamos lá, então. Ela me deu? Não, não. Muita plantinha, gente. Ela tem vasos aqui também, olha. Os vasos de cerâmica, né? De barro, ó. Bom de preço. Gente, olha o tamanho dessa Jade aqui, olha. Muitas samumbaias. Gente, achei esse lugar aqui foi por acaso, né? A gente veio aqui em Irati fazer uma entrega com o meu esposo, né? E bem do ladinho aqui, esta lojinha aqui. Olha. Muitas plantinha. Muitas plantas aqui. Deixa eu dar uma passadinha. Olha essa gave que linda. Ali, olha. Na área dela, né? Tem muitas plantinhas, gente. Tem muitas plantinhas lá dentro também, olha. Tem muitas orquídeas. Mas deixa eu focar nas suculentas aqui. Olha o tamanho dessa roseta aqui. Olha esse Aione aqui. Olha. Um canteiro aqui só de perle. Olha. Gente, essas aqui são as minhas, tá? Que eu escolhi aqui que eu não tinha. Olha quanto cacto tem aqui. Aqui tem uma bancada, olha. Olha. Olha isso aqui, gente. Perdão pelo barulho, porque é na beira de roda, gente. E todas essas mudinhas aqui, olha. Deixa eu virar aqui, ó. Todas três reais. Olha. A maioria das mudinhas dela aqui, olha. É de dez reais. Deixa eu passar aqui. Olha. Muitas plantinhas aqui, gente do céu. Olha aqui em cima, olha. Quantas amumbaia. Olha aqui na parede, olha. O capricho dela aqui, gente. Eu tenho orquídeo. Eu tenho orquídeo, aquela orquídeo. Olha. Essas aqui, olha. A maioria dessas aqui é dez reais. Olha. Olha que lindas. acho que é o Senesia, né? Jacobicene, olha. Não para por aqui, gente. Aqui tem mais vasos. Aqui de baixo aqui, ó. Flor de Natal. Lança de São Jorge, né? As espadinhas aqui. Gente, aqui tem muita coisa mesmo. Deixa eu voltar aqui e mostrar aqui uma conta que tem aqui. Olha aqui na área dela como que está isso aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Aqui tem um barulho d'água aqui, né? Deixa eu mostrar aqui. Olha, tem uma fonte aqui na área dela, né? Olha. É um lugar maravilhoso. Deixa eu virar aqui. Aqui, olha, aqui tem mais. Olha. As plantinhas dela aqui é tudo no tempo. Olha. Não tem sombrita aqui, não tem nada. Olha aqui, um vaso de pele. Deixa eu virar aqui esta parede aqui. Olha. Olha quanta coisa tem aqui. Aqui tem uma outra bancada, olha. Aqui tem de tudo, gente. O que você imaginar tem aqui. E não para por aqui, não. Olha. Aqui para trás, olha. Olha isso aqui, gente. Quanta planta tem aqui. Olha. Olha um buganville aqui, olha. Um buganville tipo bonsai, né? Olha o vasinho que ele está aqui. Olha o tamanho, a grossura do tronco desse amblecê buganville aqui, gente. Um lugar muito lindo, gente. Lindo demais, olha. Muitos vasos. Muitas plantinhas aqui. Aqui atrás, olha aqui. Muitos cactos aqui, olha. Muito lindo. Olha o tamanho desse cacto aqui, gente. Olha. Que coisa linda. Aqui tem muitas, olha. E lá para trás está cheio de suculentas, gente. O lugar dela que é maravilhoso. Olha o tamanho desse bonsai aqui, olha. Que lindo. Aqui tem mais suculentas. Olha. Olha essa bancada aqui. Todas no tempo. Aqui tem uma arvorezinha que eu achei muito bonita essa árvore aqui. Olha essas florzinhas aqui, que linda. Olha isso aqui. Olha, gente. Gente, que coisa linda. E olha esse buganville aqui, olha como está lindo. Gente, eu vou parar por aqui, né? Porque se eu for mostrar uma por uma para vocês aqui, olha. Olha, vai o dia de tanta coisa linda que tem aqui, tá? Era isso, então, que eu queria mostrar para vocês, né? Olha que lindeza. Fiquem com essa paisagem dessa rosinha, coisa mais linda aqui, tá? E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!